Música Agora cheia dos rios no Amazonas, Tadeu de Souza vai contar pra gente como está a situação em Parintins. Faltam alguns centímetros para que as águas da Lagoa da Francesa, na zona leste de Parintins, possam atingir a Avenida Amazonas. Para muitos ribeirinhos, a enchente já dá sinal de que vai reduzir o ritmo, mas alguns acreditam que ainda temos um mês de enchente até a vazante. Mas este tricicleiro diz que a enchente ajuda o seu e o trabalho dos que comercializam no entorno da Lagoa. Por enquanto ajuda, aqui está mais fraco para a gente carregar, aqui fica mais perto para botar nos triciclos, né? E aí a água está colaborando com a gente até hoje. A Lagoa da Francesa é um abrigo natural de embarcações em Parintins nesse período da enchente. Era esse o nosso destaque aqui da ilha Tupinabarana, volto com você no estúdio, Gabriela. Obrigada, Tadeu. Em Itacoatiara, na região metropolitana de Manaus, a água já invadiu parte da sede do município. A Defesa Civil alerta para os cuidados com os animais peçonhentos. Em algumas ruas já é possível ver que a enchente afeta comerciantes, feirantes e moradores da cidade. De acordo com a Coordenadoria da Defesa Civil, o rio transbordou nos terrenos de várzea, alcançando o nível de emergência, que é de 14 metros e 3 centímetros. Aqui no município de Itacoatiara, o nível dos rios já preocupa e deixa as autoridades em alerta. Os nossos irmãos e ribeirinhos que habitam na zona rural, bem como nas áreas de risco da sede do município de Itacoatiara, que tenham bastante cuidado, que nessas épocas de cheia se torna bastante perigoso a vida dessas pessoas. Há muitos animais, animais peçonhentos, jacarés, coas, sucuris, então isso daí pode trazer um perigo muito grande, principalmente as crianças. A situação está complicada. E falando em rio, os pescadores do Amazonas devem atualizar o cadastro do seguro defeso que ainda não tem o benefício cancelado. Segundo a Controladoria Geral da União, muitos pescadores recebem o benefício de forma fraudulenta e por isso as fiscalizações vão ser intensificadas em todo o país. De acordo com o levantamento da Controladoria Geral da União, as fraudes são absurdas. Tem pescador que aparece nos registros do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento com apenas 7 anos de idade e outros com 140 anos. Aquino atua como pescador desde 2002. Devidamente cadastrado, ele recebeu o seguro defeso por 4 meses. O reclutamento do INSS tudo deu certo. Ou seja, está garantido então o seguro defeso para o ano que vem. Espero que sim, né? O seguro defeso é pago aos pescadores artesanais, na época de reprodução dos peixes, quando a pesca fica proibida para a preservação das espécies. Mas por causa das fraudes, a partir de junho, o Ministério da Agricultura deve fazer um novo recadastramento e cortar cerca de 70% nos beneficiários que recebem de forma indevida o benefício. A região metropolitana de Manaus tem cerca de 3.200 pescadores cadastrados na Associação de Pesca. A maioria já recebeu o seguro defeso. Aqueles que ainda não receberam o benefício ficam preocupados. É o caso de seu Antônio, da comunidade Nossa Senhora da Conceição, do município de Careiro da Várzea. O seguro dele não foi liberado e está em análise. A gente fica esperando esse seguro defeso da gente. Aí acontece tudo isso e aí como é que a gente vamos ficar? No Ministério da Agricultura, aparecem cerca de 20 mil pescadores cadastrados no Amazonas. Segundo o presidente da Colônia de Pescadores de Manaus, muitos desses nomes não correspondem com a realidade. Ele acredita nas fraudes. Nós somos a favor. A Colônia de Manaus é a favor da fiscalização. Que eles façam a fiscalização sim, mas que não venha prejudicar o pescador que de fato e de direito está no rio, está nos lagos, nos gapó trabalhando. Uma das principais feiras de economia criativa de Manaus, a feira da Fundação Amazonas Sustentável, completou um ano neste domingo e levou dezenas de visitantes ao Parque 10. Dona Maria começou a fazer crochê com as amigas na comunidade onde mora, no bairro Redenção. Depois, passou a fazer artesanato com resíduos sólidos. Nós já ganhamos algumas coisas, assim como um dinheirinho todo mês que a gente vem para a faz, a gente leva isso. Então faz aquelas mães felizes. Muito gratificante saber que a gente pode proporcionar esse espaço onde vários empreendedores de diversas áreas, seja gastronomia, artesanato, possam estar junto e ainda contribuir de uma forma sustentável para a cidade de Manaus. Mais de 80 expositores participam da feira da FAES. Aqui são comercializados diversos produtos. E quem vem visitar o espaço dificilmente sai sem uma lembrancinha. Eu, por exemplo, já vim aqui com a EA e escolhi a minha lembrancinha 100% natural. É uma oportunidade a FAES para comercializar os produtos regionais também, né? Com certeza. Os produtos regionais estão muito em alta no mercado, trazendo aí a nossa preservação da Amazônia, né? Este economista já é cliente fiel da feira. Ele afirma que a iniciativa favorece tanto os expositores como quem visita o espaço. Vários pequenos comércios têm buscado conquistar seu espaço e também tem um público bastante animado, né? Bastante gente, muita gente jovem, né? Queria encorajar até mais gente a vir visitar a feirinha. A feira completa um ano de existência e já é uma das principais feiras de economia criativa de Manaus. E não deve parar por aqui. Já que a gente viu aí a feira da FAES, vamos lá para a feira da Manaus Moderna, no centro de Manaus, ao vivo, na rua Lourenço Braga. Olha aí, o trânsito está bastante complicado aí nesse local. A gente vê aí uma grande movimentação de veículos e pessoas. São 10 horas e 15 minutos. O Boletim Tempo de hoje fica por aqui. Um ótimo dia para você. Fica agora com o programa Na Mira. Música Música